Urgente! Ariel Pingo promete elenco com foco total na estreia da série D e continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Em entrevista coletiva, o volante Ariel Pingo admitiu que a intertemporada foi benéfica ao time, tanto na parte física, quanto tática. E que o elenco está focado em estrear com o pé direito em busca do acesso que será fundamental para o futuro do clube. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. A gente está aproveitando bastante o trabalho do professor Filipe. Estamos também aperfeiçoando a parte física, trabalho tático ele está passando bastante para a gente pegar o entrosamento. Sabemos que viemos para uma reformulação de elenco, mas a gente está procurando se entender bastante ali para que a gente possa fazer uma estreia boa, destacou o volante. Muita vontade de vencer, muita garra, muita gana para conquistar os três pontos. Sabemos que vai ser difícil, o Iguatu fez um início de temporada bom. O professor está passando bastante como está vindo o time deles, sabemos que é um time rodado. E como eu falei, a gente vai bem determinado e focado para buscar os três pontos na segunda, completou o atleta. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o volante Ariel? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.